Cozinhar com criança é muito bom. E pra criança comer de tudo, tem que levar ela pra cozinha. Eu queria um pedacinho. Caramba, quanto... Muito obrigada. O que é isso? Quer botar? Além de ser um momento de conexão, estimula a curiosidade, a coordenação motora, o interesse pelo alimento. Mais uma mexinha. Hum, tá com cheirinho bem bom. Adoçamos a receita do Ulisses com banana passa e ameixa seca. Ele tem um ano e cinco, então ainda não come açúcar. E derruba ali dentro. Isso aí! Ó, mais um pouquinho, tá? Sujar e espalhar comida por tudo faz parte do processo e é até importante pra ela ter mais conexão com o alimento. Uli, alcança pra Didi aquela forminha lá? A vazia... Ah, muito obrigada. Esse aqui dá pra provar já, ó. Esse aqui também. Mais. Hoje nós vamos gravar uma receita pro Dia das Crianças. Ai, ele aflou tudo. Se sobrar ingredientes, né?